Lista dos Barbosas em Bueno Brandão, fone três quatro meia três dez vinte e seis em Oro Fino, escritório na rua Júlio Brandão, quarenta e dois. É isso aí minha gente, muito bom dia, nove horas e trinta minutos, começando mais uma edição do café com pão de queijo, né? Nesta terça-feira, hoje dia oito de outubro de dois mil e dezenove. Bom dia, Neuza Toledo, bom dia aos ouvintes da Difusora. Vamos começando mais essa edição e hoje recebendo aqui o Paulo César Rosa, né? Proprietário do Paul Anches, parceiro aqui da Difusora, eh que vai falar um pouquinho sobre a sua história e sobre a história do Paul Anches. Paulo, primeiramente, obrigado por ter aceitado nosso convite, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia, irmã Neuzinha, bom dia a todos os ouvintes da Difusora, é um prazer muito grande estar aqui podendo participar, podendo mostrar um pouco, né? Da nossa história, da do que a gente vem desenvolvendo na cidade, em benefício da cidade mesmo, né? Porque enquanto tivermos empresas trabalhando em benefício da cidade, benefício pra cidade, né? Paulo, vou começar falando aqui, eh, como que começou essa ideia de criar o Paul Anches? Como que tudo começou, Paulo? É, não foi um projeto que nós tínhamos na, de início, eu e a minha esposa, porque na verdade o sonho era abrir um restaurante. Sim. Daí, de repente, apareceu a oportunidade que o antigo dom, o antigo proprietário, estava querendo vender, nos procurou, né? E graças a Deus nós estávamos financeiramente preparados pra poder efetuar a compra e aí nós entramos bem no escuro, porque nós não conhecíamos nada, não sabíamos nem como comprar o pão e principalmente como fazer o hambúrguer. Então, nós fomos aprendendo, né? No dia a dia, com tudo que, um pouco do que nós fomos pesquisando na internet, que hoje é o meio, né? E nós fomos aprendendo e desenvolvendo e hoje nós temos trabalhado com bastante qualidade, que é o primordial, que no início da nossa conversa foi o que eu falei, que eu não posso vender o que eu não como. Então, eu tenho que vender o que eu como, né? Então, é isso. Aí nós demos início no dia primeiro de agosto do ano passado de dois mil e dezoito e vimos uma crescente muito boa. Então, que o que nós temos colocado, aplicado na na nossa empresa, na nossa lanchonete, tem dado certo, tem dado resultado. Então, há mais de um ano vocês já estão atuando nesse ramo. Já tem mais de um ano que nós estamos atuando. O que a gente vê aqui, ô, o seu cardápio, ele é bem variado, desde lanches, porções e o macarrão na chapa, né? Que é que é uma grande atração também do local. O isso dá um benefício maior pela qualidade e pelo serviço que a pessoa vai lá, vai comer e ela vai voltar de novo, vai trazer mais clientes pra você depois, pô? É, a gente, o primordial nosso hoje na empresa é o atendimento e a qualidade dos produtos que nós trabalhamos. Nós procuramos comprar os produtos mais caros, porque os de qualidade, eles têm um preço maior. Aí, devido a isso, nós temos uma taxa de lucro menor, mas nós temos, nós fornecemos para os nossos clientes o que nós queríamos comer. Ou seja, a gente abre mão dessa dessa porcentagem grande de lucro pra poder levar pra pra casa das pessoas, porque hoje, Rodolfo, não é barato comer um lanche. A pessoa se desloca, se desdobra pra poder levar a família, pra poder comer um lanche, né? Paga caro, se você olhar o x-tudo, custa dezoito reais. É apenas um lanche, uma refeição pra uma pessoa. É caro, se você tem quatro pessoas, você vai gastar setenta reais fácil. Então, acho que a pessoa não deve, eu acredito assim, eu não quero fornecer pra casa das famílias um produto que eu não comeria. E é um produto que não é, hoje não é tão acessível, né? As pessoas, até mesmo porque nós temos uma taxa de desemprego muito grande, ouro fino, né? E o que que representa pra você hoje em dia que a gente vê, até que a gente tava comentando isso fora aqui, sobre a concorrência, né? A gente vê que tem muitas lanchonetes nesse ramo. O que que é o diferencial do Paul Lanches? O diferencial do Paul Lanches é a qualidade e o atendimento. Eh nós temos bastante hoje bastante lanchonete abrindo que já existiam, né? Na na nossa cidade, que é muito bom. Hoje eu tava fazendo um levantamento aí esses dias, na semana tem nós temos mais de quarenta empresas que fornecem alimentos na cidade de Oro Fino. Mas se Oro Fino resolver pedir tudo ao mesmo tempo, todos nós não damos conta de fornecer. Nós vamos ter que pedir auxílio pra inconfidentes e modicião. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E aí a gente tá tentando também implantar em Oro Fino uma uma um diferenciado de de refeição. Porque muitas vezes nós temos que sair daqui pra ir comer algo diferente, porque ou é lanche ou é pizza. Cidade de Oro Fino é isso. Eu tô tentando trabalhar com macarrão na chapa, por deve ser dar uma diferenciada. Mas também não deixa de ser lanche, porque é feito na chapa, né? Então nós estamos buscando ideias, né? Agora nós vamos criar na página um tipo uma enquete pra poder saber o que que o pessoal quer. O que que o pessoal quer comer de diferente, além do lanche e da pizza. Então esse cardápio pode aumentar. Esse cardápio pode aumentar. A gente vê que você tem uma grande variedade de lanches, né? Nomes assim, é até incomuns a gente vê, né? A gente vê normalmente. Esse esses lanches são tudo a parte de estudo que você vê na internet, tudo cê vai pegando o ingrediente ou cê inventou alguns? Teve alguns que nós inventamos, teve alguns que já veio com o antigo proprietário e tem internet também. Tem internet também, tem sempre se inovando, né? Tem que sempre tá se inovando. Tá certo, é isso aí, conversamos aqui então, estamos conversando, né? Com Paulo César Rosa, proprietário do Polanche, a gente vai agora pra um breve intervalo comercial, a gente já volta com o café com pão de queijo. Você está acompanhando aqui na Difusora, café com pão de queijo. Oferecimento, cafeira Boa Vista, sede do bairro Boa Vista dos Barbosas em Bueno Brandão, fone três quatro meia três dez vinte e seis em Orofino escritório na rua Júlio Brandão quarenta e dois. Agora são nove horas e trinta e oito minutos, além dessa excelência na qualidade, ô ô Paulo, como você disse aí dos produtos, tem também a parte filantrópica, a parte social, né? Que você vão fazer dois dois lanches beneficientes na semana. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? É que nós viemos de um ensinamento de compartilhar, né? De dividir o que nós temos. Então assim, nós fizemos um valor bem simbólico a respeito dos lanches, nós vamos estar fornecendo lanche pra pra escola Bueno Brandão, que é perto aqui da lanchonete, né? Nós estamos iniciando as atividades aí, comemoração do dia das crianças, então a gente, nós sempre fazemos isso, não só na, na data, a gente vem ao longo dos anos, do ano fazendo isso, porque é um, é um projeto do nosso coração também. Na verdade, o projeto do meu coração é impedir a rua Afonso Pena lá e colocar uns brinquedos diversos, pra poder oferecer, proporcionar pras crianças carentes algumas, algumas atividades que, que calma sendo difícil, né? Então amanhã nós estaremos fornecendo lanche pra escola Bueno Brandão, que vai dar em média de oitenta alunos e na sexta-feira que eu acho, pra mim é o mais gratificante de todos, são os alunos da PAE, porque é difícil pros pais levá-los numa lanchonete, devido a, né? E pra nós é muito prazeroso. Eu até queria convidar vocês pra participar, pra estarem lá, pra vocês verem que parece um sonho, sabe? Você vê aquela, aquela, eu os trato como criança, né? Sim. E a gratificação não tem preço. O lanche que, que se eles pudessem pagar hoje mil reais, se fosse pra fornecer o lanche pra uma escola que vai pagar mil reais e pra PAE que vai pagar dois, três, quatro, cinco reais, eu ficaria com a PAE, porque é gratificante. Acho que a cidade deveria despertar um pouquinho mais pras atividades que, que acontecem não só na PAE, como no asilo, como, né? Educandar, as instituições, como é lindo o trabalho que é feito atrás dos bastidores, das coisas que as pessoas não veem, entendeu? É muito lindo. Isso também nessa parte que cê falou de sucesso de um ano, essa parte social vem também com esses benefícios que Deus manda, né? Vem com esses benefícios que Deus manda. Então, tipo assim, se nós formos analisar hoje, porque hoje as pessoas frisam muito dinheiro, né? Lutam, acordam, acordam cedo lutando, correndo atrás do dinheiro, que não é errado, que tá certo. Mas nós temos que ter no nosso coração o desejo de compartilhar, de dividir, de ajudar, de estar presente na onde as pessoas não estão presentes, né? Então, assim, é a forma que o Paulo antes encontrou de se fazer presente, de certa forma, na cidade de o fim, né? Tá certo, isso traz outros benefícios pra vocês. Traz outros benefícios. Com certeza. Começamos aqui então com o Paulo César Rola. Paulo, antes da gente fechar aqui, tem um recadinho importante que você tem toda quarta-feira, você falou do macarrão, tem um macarrão especial, né? Nós temos o macarrão na chapa toda quarta-feira, com valor de dez reais, que também é acessível, né? Porque às vezes a pessoa tem, vai comer um lanche, é treze, quatorze, quinze, tem dez reais. Uh, vou no polanches, porque lá tem o macarrão na chapa por dez reais, né? Que come duas pessoas, então não é, né? É gostoso, é bem feito, é feito no dia, na hora, ali na chapa, as pessoas estão convidadas a participarem, estarem lá pra poder ver que é feito mesmo na hora e é isso, na quarta-feira a gente, nós estamos lá, toda quarta-feira vendendo macarrão na chapa por apenas dez reais. Além? Um. Mas eu também gostaria de deixar um abraço pra minha esposa Isabela, que tá sempre junto comigo. Sim. Todas as áreas, a minha filha Bianca, e também não posso deixar de falar da minha mãe, porque a Geni que me trouxe até aqui, né? Que se hoje nós somos, nós somos o que somos pela criação que fomos. Então eu quero deixar bem frisado que a minha mãe foi uma pessoa muito importante na minha vida, pra estar até aqui, como estou hoje. Além dessa quarta-feira, né? É. Além dessa quarta-feira, tem algum outro dia que cê tem um um preço especial, pessoal? Não, não tem. Normalmente a quarta-feira. É só na quarta-feira. É só de meio de semana e tal, né? Foi. O pessoal pode ir lá comer o. Que nós utilizamos é isso. E estamos abertos também, né? De segunda. De segunda a segunda. De segunda a segunda. É um grande diferencial, né? Que normalmente o pessoal fecha na segunda e tal, vocês são direto. E efetuamos entregas também depois da meia-noite. Normalmente. 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 Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Ah, é isso mesmo, do importante, telefone, endereço lá do do Paul Lanches. É, nós estamos, nós estamos instalados na rua Afonso Pena, número quatrocentos, que é acima do santuário da igreja matriz, ali no bairro do alto. Telefone fixo pra contato, é três quatro quatro um trinta e um oitenta e sete. Também atendemos pelo celular que é nove nove oito dois cinco zero cinco três sete e também podemos, também atendemos pela, pelo WhatsApp. Então você pode. Todos os canais pessoal pode ir. Pode. Então o WhatsApp está lá disposto, né? A disposição da população, porque hoje todo mundo tem o WhatsApp, né? Sim. Então nós atendemos pelo WhatsApp também. Tá certo. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? E o que que representa pra você essa parceria com a Rádio Difusora agora? O que que tá representando pra vocês? Crescimento. Nós temos até, eu peço pro motoboy fazer, foi fazer entrega nova? Fui. Pergunta se foi da rádio. Então nós temos recebido, né? Nós temos, tem sido bom. Aí eu até tive numa loja essa semana, falei assim, a pessoa falou assim pra mim, ô, que eu fui pagar, é? Fui pagar o boleto da da difusora. Ele falou assim, ó, isso aí funciona mesmo e tal? Falei assim, a propaganda é tudo. Eu tinha uma mente fechada pra isso. Então tipo, eu falava assim, eu não vou divulgar na na rádio, porque as pessoas só tão ouvindo, não tão vendo, não tão, né? Mas aí nós entendemos a credibilidade da difusora, que é o que traz cliente pra nós, assim como a rádio já tem clientes e aí os próprios clientes da rádio estão indo, se tornando clientes do Paul Lange. Então é uma parceria que tá dando muito certo. Tá certo. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Cada vez mais sucesso pra vocês. Obrigado. É isso aí, terminamos aqui mais uma edição do café com pão de queijo. A difusora apresentou o café com pão de queijo.